Nessa época do ano, a população, principalmente quem mora em áreas afastadas da região urbana, não pode esfriar a cabeça quando o assunto são as queimadas ilegais, né? Boa, boa jogada aí, viu, Edição? Na região do Vale do Aço, por exemplo, a Polícia Militar de Meio Ambiente já começou a visitar as propriedades rurais, né? As visitas são realizadas no sentido de prevenção. Por isso, a gente mostra aqui. A reportagem está aqui, pode balançar. O trabalho começa cedo na sede do primeiro pelotão da Polícia Militar de Meio Ambiente, em Patinga. Os militares seguem depois para as comunidades rurais, onde são realizadas ações educativas. Medidas de prevenção e controle de queimadas são repassadas aos moradores, como é o caso do seu Isaías. Ele conta que já se previne e reforça os cuidados por causa do período de estiagem. Junto tudo, rastelo junto e levo e faço um monte, ali vira orgânico, entendeu? Simplesmente isso, entendeu? Aconselho para não colocar fogo de qualquer maneira, porque o fogo, depois que ele lastrou, para apagar ele, para controlar ele, não é fácil, é difícil, entendeu? Então as medidas que eu tomo são essas, evitar de colocar o fogo de qualquer maneira. O produtor rural também busca conscientizar os vizinhos. Com certeza, entendeu? Com certeza, para evitar tragédia maior, né? O fogo, igual eu falei, para controlar ele, não é fácil. Depois que lastrou, pode vir um mutirão de gente que fica difícil controlar ele. As ações de educação ambiental visam orientar sobre os riscos, a segurança e os danos causados pelas queimadas. O trabalho se estenderá até o mês de outubro no Vale do Aço. Além dessa abordagem, encontros também serão realizados no próximo mês com a comunidade rural. O objetivo é intensificar a ação de combate e prevenção às queimadas. Além de medidas para combater as chamas, uma prática pode também ajudar o produtor rural a prevenir sua propriedade do fogo. São os chamados aceiros. Sim, a nossa orientação é que se avistar qualquer foco de incêndio que ligue imediatamente para o corpo de bombeiros, através do 193, para a defesa civil municipal, através do 199 e acione também a polícia militar, através do 190.